Em 2018, o Código de Trânsito Brasileiro completou 20 anos. Ao longo desse tempo, muitas atualizações foram feitas para que a segurança se tornasse regra no trânsito. A Lei Seca e outros dispositivos foram criados para evitar comportamentos perigosos na direção. Mas a verdade é que o índice de vítimas de acidentes de trânsito no Brasil ainda é altíssimo. Diante dessa realidade, será que ações para a educação no trânsito se tornam medidas eficazes no combate a esse tipo de acidente? É o que a gente tenta entender no programa de hoje. E para nos ajudar com o assunto de hoje, a gente recebe aqui no estúdio o Hilber Borralho, que é tecnólogo em segurança no trânsito e técnico sênior do Detran Maranhão. O soldado Marcos, que é da Corporação do Batalhão da Polícia Rodoviária. E o Marcelo Brito, que é advogado e presidente da Comissão de Trânsito, Transporte e Mobilidade da OAB Maranhão. Eu já queria agradecer a presença de vocês e o Ângulos Ideias já está no ar. No decorrer de 20 anos, desde a sua criação, o Código de Trânsito Brasileiro tem sido aprimorado para acompanhar as mudanças no comportamento dos condutores. Em abril deste ano, punições mais duras entraram em vigor para acidentes que resultam em lesões corporais ou mortes. Muitos destes causados por motoristas sob efeito de álcool e outras substâncias químicas. Então, para iniciar nossa conversa, a gente quer saber quais são as atualizações mais recentes sobre o nosso Código de Trânsito Brasileiro. Olá, boa noite. Como você falou, nesses 20 anos, o nosso Código de Trânsito Brasileiro vem passando por várias alterações. Na realidade, às vezes, a gente acha até de formas desnecessárias, porque em 20 anos, nós tivemos 34 leis que já alteraram o Código de Trânsito Brasileiro. E tem mais de 733 resoluções do CONTRAN que complementam esse Código de Trânsito. A mais recente lei que alterou o Código de Trânsito Brasileiro foi a Lei 13.614, que criou o Plano Nacional de Redução de Acidentes de Trânsito. E a mais falada aí, que está sendo falada, é a Lei 13.546, essa a qual você falou que enregisseu mais a pena em casos de acidente de trânsito, onde a pessoa causa lesão corporal ou mata uma pessoa. Tem vários fake news rodando aí, dizendo que a lei seca ficou mais dura. Na realidade, não é isso. Hoje, se a pessoa cometer o crime lá do 306, que é conduzir o veículo com capacidade psicomotora devido à influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, continua a mesma pena, que é de seis meses a três anos. Então, continua a mesma coisa. A mudança que nós tivemos com essa lei é se a pessoa cometer o crime do 302, que é o homicídio culposo na direção do veículo automotor, que tinha uma pena de detenção de dois anos a quatro anos, agora fica de cinco anos a oito anos não mais de detenção, e sim de reclusão. E no caso da lesão corporal, sendo que a lesão corporal tem que ser grave ou gravíssima, e a gente não tem essa especificação no Código de Trânsito Brasileiro, o que é uma lesão corporal grave ou uma lesão corporal gravíssima. E aí, se ele não tiver sobre a influência de álcool, continua a mesma pena, que é de seis meses a dois anos, porém, se ele tiver sobre a influência de álcool, ela vai de dois a cinco anos a pena, e no caso é de reclusão. E qual que é a diferença entre detenção e reclusão? Basicamente, é no início da pena, que é em regime fechado. Então, reclusão, você já começa em regime fechado, e detenção tem o do semiaberto, e que aí pode... O aberto. Entendi. Marcelo Brito, que é presidente da Comissão de Trânsito e Transporte, explica para quem não conhece muito bem, que tipo de alterações foram essas no Código de Trânsito. Certo. Como bem foi colocado pelo colega que me antecedeu, o que poderia ficar claro para a população é o seguinte, os crimes de trânsito passaram por uma recente modificação, atualização, e, em especial, aquele crime que é praticar um homicídio culposo sob a influência de álcool, ele passou a ter uma pena aumentada. Certo? Então, conduzir um veículo sob a influência de álcool, basicamente, não houve mudanças trazidas por essa lei. Agora, aquela pessoa que, porventura, bebeu e acabou matando outra pessoa, ela passa, após essa mudança legislativa, a responder por um crime que teve a sua pena majorada, de cinco a oito anos. E, como já foi colocado, a diferença prática é que os crimes que começam de cinco a oito anos já têm um regime diferenciado. Então, a pessoa que é, eventualmente, condenada por esse crime poderia, após uma condenação, iniciar o cumprimento da pena num regime semiaberto ou num regime mais favorável, ela, obrigatoriamente, se enquadra já dentro de um regime mais rigoroso, que seria o regime fechado. Pelo que eu pude perceber, esse enrijecimento da lei acontece quando existe algum tipo de lesão corporal, ou grave, ou gravíssima. Isso. Os dois artigos, basicamente, eles incluem o fator homicídio culposo sob a influência de álcool, e a lesão corporal que venha a deixar lesões ou sequelas de natureza grave e gravíssima. O que nós podemos atentar é que a ideia do legislador é justamente buscar acompanhar essa problemática da violência no trânsito. Infelizmente, o Congresso, a legislação, sempre está atrasada com relação à dinâmica da sociedade. Nós temos percebido que o trânsito se tornou um problema de multifatores, e um deles é o problema de segurança pública. Praticamente todos nós conhecemos alguma pessoa que foi vítima do trânsito em algum de seus aspectos, ou em um atropelamento, ou conhece alguém que foi flagrado pela lei seca ou pela fiscalização. E os casos de morte no trânsito têm sido cada vez mais comuns. Então, o legislador buscou acompanhar essa demanda da sociedade. Nós temos percebido, ou então se criou a ideia, de que os crimes de trânsito eram crimes de segunda categoria e que não resultavam em cadeia. E a ideia dessa alteração, como de outras alterações pelo qual passou o Código de Trânsito brasileiro, é justamente mostrar que aquelas pessoas que infrigem o Código de Trânsito, elas respondem por crime e, dependendo dessas condutas, os crimes são crimes graves e que não terão mais, digamos, os benefícios previstos no Código Penal. São crimes que têm o regime de cumprimento iniciando em regime fechado. O crime passa a ser mais, a pena passa a ser mais rígida quando existe lesão corporal, mas permanece ainda da mesma forma a lei para, por exemplo, algum condutor que esteja dirigindo um veículo alcoolizado. Continua do mesmo jeito. Como é que você acha que isso impacta? Porque eu vou deixar mais rígido apenas quando acontece alguma morte ou algum ferimento grave? Ou será que eu não poderia deixar essa lei mais rígida apenas pelo simples fato de estar dirigindo alcoolizado? Na verdade, segundo os especialistas, e eu acompanho essa corrente, a legislação brasileira já é razoavelmente rigorosa. Beber e dirigir é infração e crime, podendo ser crime. E o Código tem a subdivisão que, se dessa conduta de dirigir bebê gerar o evento morte ou gerar uma lesão, a pena é majorada ainda mais. Então, nós passamos por uma modificação recente, que o simples fato do condutor se recusar a fazer o teste do bafômetro já é uma infração presumida. Então, isso prova que a legislação tem se atualizado no sentido de buscar coibir a combinação álcool e direção. Então, recusar a fazer o teste do bafômetro já é uma infração consumada e, dependendo das circunstâncias, pode ser até um crime. Então, nós temos uma legislação que busca evitar com que o condutor beba e dirija. E essa última alteração buscou justamente passar um recado. Olha, se desse seu ato você provocar um evento morte, a sua situação não vai ser mais aquela de dois a quatro anos. Agora é de cinco a oito. Então, são outros crimes que têm uma conduta extremamente reprovável. Essas alterações começaram a valer desde o dia 19 de abril. E aí a gente já falou sobre esse aspecto da lei, sobre os aspectos da mudança da lei, de tornar mais rígida essa lei. E agora eu queria perguntar para você, que é saudado e acompanha essa alteração, esses comportamentos diariamente no seu trabalho. Conta para a gente, o que você já viu que mudou? Existiu alguma mudança, uma preocupação desse condutor em não dirigir alcoolizado, em estar sempre ali atento a esse tipo de comportamento? Certo. Hoje, na prática, na prática na rua, a gente já vê a preocupação do condutor. Quando sai para uma festa, eles vão de Uber, ou então eles vão com os amigos, já se preocupam com a fiscalização de trânsito. Porque hoje o condutor que pega seu veículo e sai de casa, ingere bebida alcoólica, ele pode cometer uma simples infração de trânsito, ou pode chegar até um crime de trânsito, certo? Se ele chegar em uma blitz de fiscalização, o policial militar abordar ele, ele se recusar a fazer o teste do etilômetro, ele vai pegar uma infração da recusa de trânsito, de acordo com o artigo 165-A do CTB. Se ele soprar e der a medida de 0,04 a 0,33, ele vai estar cometendo uma infração de trânsito. E se ele assoprar o teste do etilômetro e der de 0,34 para cima, ele vai estar cometendo um crime de trânsito. E também, pelo simples fato dele se recusar e o agente perceber que ele está com dois sinais de embriaguez, também ele pode se apresentar na delegacia por um crime de trânsito, certo? E as fiscalizações de trânsito estão nas ruas justamente para preservar a nossa vida, a minha vida, a da minha família, a da população e a do próprio condutor. E a gente percebe que esse caráter mais rígido da lei, ela vem com uma preocupação educativa para as pessoas se darem conta da importância que é não cometer esse tipo de erro, esse tipo de comportamento. Ilber, conta para a gente nessa sua experiência que você tem, qual a importância da educação, da informação para esse condutor, para esse cidadão? O primeiro aspecto que tem que ser observado é que todo condutor, ele tem que se atualizar, né? Ele tem que se atualizar. Infelizmente, tinha uma resolução, a resolução 726, que ela veio aí para mudar esse panorama que toda pessoa na renovação da CNH com 5 anos ou 3 anos precisaria passar por um curso de atualização. Essa resolução, ela foi revogada, que era justamente para trazer essas informações, já que a pessoa não vai em busca dessa informação, ele teria essa informação no Centro de Informações de Condutores. E o condutor, quando ele está bem informado, ele vai ser mais educado. E o que está faltando para o nosso trânsito, na realidade, é a consciência dos condutores. Porque, como o Brito falou, a nossa legislação, ela é rígida. E no início, eu até falei para vocês, às vezes, até de forma desnecessária, faz tanta mudança no CTB. São 34 leis em 20 anos. E, às vezes, a gente não está cumprindo o básico. Porque as penas, por exemplo, em 2008, com a lei 11.705, essa infração, ela era gravíssima multiplicada por 5. Aí, essa lei alterou, multiplicado hoje, por 10. Então, é uma infração de R$ 293,47, multiplicado por 10. Ao final, uma pessoa vai receber uma multa de R$ 2.934,70. Independente das sanções criminais ou administrativas e cíveis. Então, a pessoa tem que ter essa consciência que não é o valor da multa, é uma vida que a pessoa pode tirar ao ingerir bebida alcoólica e tomar a decisão de dirigir. É isso que a gente tem que pensar. Então, pensando nessa educação, para o condutor, para o cidadão, a gente vê várias campanhas sendo feitas para levar essa informação para as pessoas. Isso pode ser visto, por exemplo, na campanha Maio Amarelo, que é o tema do nosso próximo bloco. O Ângulos Ideias volta já. O Ângulos Ideias 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 Obrigado.